Salve rapaziada, voltando aqui com Batman Arkham Asma. Galera, fiz uma melhoria aqui e vamo lá. Pô, se o cara tomar um remédio até o osso cresce, velho. Rapaz. Não há saída por este ascensor. Tenho que voltar para onde eu venho. Aqui está amarelo. Quando começar a ficar verde, olha lá. O que você acha assim? Caramba! Olha o aparelho ali, olha. Porra! Nossa, cabos! Caralho! Que maneiro! Nossa, cabos! Olha lá! Eu vou cair no limo, né? O lança-cabo vai em qualquer direção, mano. Que maneiro! Tá ligado! Estão todos mortos. O Joker estava ocupado, enquanto eu luchava contra seus monstros. Pagará por isto. Não lembro de ter entrado nessa parte aqui, velho. Abrir o quê? Ah, tá. O que é isso aqui agora? Hidra venenosa. Hidra venenosa. Não era a Hidra, né? Ah, Hidra venenosa. Procurar o quê? Procurar aí a pista, mano. Achamos uma pista, hein, né? Não. Tá bom. Acho que achar a pista dela. Com certeza deve ser naquela saída nós... Saímos... Deve ter... Deve ser naquela saída lá. Vai, caralho! Sobe! Quando tu quer subir... Quando é pra subir essa porra, ele não sobe. Corre, boneco! Por que esse boneco não tá correndo, velho? Ah, se você pode atravessar a linha reta. Entendi. Ok. Não tô aqui. Opa! O que é isso? Porra! Eu mirei reto. O bagulho foi mais pra lá do que eu mirei. Ó. Mirei ali, ó. Agora foi certo. Será que eu consigo quebrar uma parede com um chute, mano? Tem uma parede que parece de vidro ali, ó. Não. Não consigo, não. Mas tem uma parede ali. Não consigo. Não consigo. Não consigo dar,874. E. Não consigo dar! É... Como eu acessi..." A finalada hungal. Essa investigação é foda até você achar a pista. Opa! Até agora, nada. Como assim? Ah tá. É isso que nós achamos, hein? Olha ela. Tranquilas, pequenas mias. Estou aqui, meus pobrecillas. Sim, já sei que nos encontrou, mas não deixarei que os haga daño. Antes, lhe mato. E, Dr. Jáon, já mudou essas plantas para que producam o veneno. Sim. E corre o rumor de que essa malvada mulher o pagou caro. Necesito que me ajudes a criar o antídoto. Por que ia fazer isso? Deja que Joker se divirta. Eu gosto de ver você sofrer. Você está muito tempo, os curas. A todas as plantas da esta isla lhes passará o mesmo se não colaboras. Há uma planta que cresce nas profundidades da isla de Arcan. Só isso contrarresta os efectos desta beta do titã. Onde posso encontrar ela? Ah, na guarida do cocodrilo assassino. Não pensaria que iria ser fácil, verdade? Volve a tua celda, ou tendré que ir a por ti. Te estaré esperando. Caramba. Oráculo, tenho que encontrar uma entrada na guarida do cocodrilo. Está debaixo da isla de Arcan. No sistema não se coloca nada de onde está. Eu encontrei uma porta perto da Paz Cueva, mas está fechada. Tem que haver outra entrada. Eu deixei a guardia Cash na mansão. A ver se ele pode me dizer onde está o cocodrilo. Isso. Volve a jogar com essa torta um par de horas mais. O jefe não está preparado. É o morto. Isso. Isso. Tem que jogar. Perdeu o bracinho aqui nalinha, velho. Teu crack. Um milagreço. Ah, você está bem. A ver se querer não é feita. Ai, azimu, foda-se Tá balançando uma peça aqui, papagadas aqui, um barafuso, ou seja, logo que for, tá balançando, deve ser um ferro que os caras usavam pra me bater, sei lá, deixa eu encontrar uma saída, só ir pra cá, não é isso, não, é aqui, aqui? Ih, tem a saída? É, é aqui, é, vambora, deixa eu arrumar uma saída, caralho, não tem saída aqui, Ah, mas eu acabei de vir ali, cara, não pode ser ali Será essa entrada aqui pro, pro esgoto? Hum, 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 hum Ah, desculpa Seguro Fica que a bota feia de merda Parece que o jogo foi feito pela Konami, mano Porque tem muito, o jogo da Konami tem um tom, um tom assim Tem um bagulho ali dentro, hein, que eu tô vendo agora como chega ali, eu não sei Olha lá, olha aí que tinha um bagulho lá dentro Olha como chega ali Porque os jogos da Konami, cara, ele tem um, sei lá, uma texturização meio esverdeada, mano, tá ligado? Esse jogo aqui me lembra os jogos da Konami, cara Não pela jogabilidade, pela parte gráfica, tá ligado? Que eu desço ali agora, velho Mano, porque que o Batman pulou ali, se era só descer a escada, velho Tá bom, esse jogo... É que não é? É que não, velho .... ... ... ... Porra, vocês ligaram o bagulho Porra, vocês não são tão especial, certo? Por que não vienes aqui para detenê-los? Galera, vou fechar por aqui. Os caras ligaram a água de novo. Você acha malandro, né? Não esqueça de avaliar o vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, eu sou o Batman.